Eu sou o José Diniz, eu sou o diretor da peça Os Miseráveis do Colégio Macau da Conceição e eu fui o diretor dessa peça. Foi uma experiência incrível, foi um tanto quanto cansativa, mas foi incrível, valeu muito a pena. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Estamos aqui para agradecer primeiramente a toda a comissão organizadora desse intercâmbio. O nono intercâmbio, já participei algumas vezes e hoje os meus meninos puderam brilhar. Fizeram uma peça dentro de todo o padrão. A gente está muito feliz, muito satisfeito pelo sucesso deles. É com isso que a gente segue. Muito obrigado a todos da organização por nos dar essa grande oportunidade de fazer grandes joias do Teatro Penedense, Sergipano também. Tem muita gente de Sergipe aqui brilharem nos palcos da vida. A gente está muito feliz. Aquele abraço. Eu sou um dos autores da peça, quer dizer, Os Miseráveis, que foi produzida pelo Colégio Imaculada, que abraçou o projeto e foi uma das poucas que permaneceram, conseguiram firmar essa peça. Foram grandes desafios para envolver ensaios, porque os momentos de ensaio a gente também tinha atividades extracurriculares e a gente tinha que manter também as atividades em dias e os ensaios. Então foi algo muito apertado. A gente viu ensaiar mais em si, na reta final já. Boa noite, meu nome é Rafael Gahan, sou assistente de direção e professor da Escola Nacional Aseliadora, que participou agora do IT. E foi uma maravilha, um prazer enorme. A peça chama-se Alice no Pais da Terapia, que é uma adaptação da peça Alice no Pais das Maravilhas, em que todos os personagens tinham algum problema psicológico. Inclusive, tivemos até a participação da psicóloga. A peça se enrolou muito bem e foi um prazer participar mais uma vez do IT.